Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, mostrando o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM. Você tem acompanhado, a gente tem mostrado o encerramento do nono encontro regional do TCM que aconteceu aqui na capital e hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa TCM Notícias o presidente da Atricom, Fábio Nogueira, conselheiro do TCE da Paraíba, Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Presidente, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. É um prazer todo meu voltar a Goiás, num momento tão importante para o Tribunal de Contas dos Municípios e para a administração pública como um todo, a partir da realização deste nono encontro regional. Presidente, para um bate-papo aí com o nosso telespectador, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a Atricom, a associação, quais as atribuições, qual o trabalho que tem sido desenvolvido pela Atricom. A Atricom surgiu em 1992 como uma entidade de natureza classista, para representar os interesses dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ou seja, dos conselheiros, dos ministros, dos conselheiros e ministros substitutos. Mas a partir de 2012, com o nosso planejamento estratégico, e a partir da constatação da ausência de um órgão de estatura vertical que assumisse o papel de coordenação do sistema, a Atricom resolveu alterar o seu estatuto, alterar a sua composição e investir no aprimoramento do sistema Tribunal de Contas do Brasil. Fizemos o nosso planejamento estratégico e, a partir dele, surgiram ferramentas que têm possibilitado uma verdadeira revolução no âmbito do sistema Tribunal de Contas do Brasil. Se, por um lado, existem problemas, e quais são as instituições que estão imunes a eventuais dissabores? Nenhuma. Por outro lado, existem e estão acontecendo inúmeros avanços, múltiplas conquistas em todo o sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir, repito, do desenvolvimento dessas ferramentas, eu quero destacar o MMDTC, que é o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, que é uma ferramenta que tem como parâmetro, como base, em TOSAI e o SAIPMF, que faz uma avaliação dos tribunais de contas a partir de domínios, indicadores. Isso é uma análise do próprio trabalho do tribunal, para o telespectador entender. O tribunal também passa a ser trabalhado de um contexto de eficiência. É isso para o telespectador MMD, podemos dizer assim? O MMD é uma ferramenta que, primeiro, buscou um diagnóstico, uma radiografia, uma fotografia dos tribunais de contas do Brasil, para que pudéssemos levantar as fraquezas, ou seja, os pontos frágeis e os pontos fortes. E, a partir daí, tentar melhorar, buscar o autoaprimoramento. Então, é uma avaliação de pares, que é realizada em todos os 33 tribunais de contas do Brasil, e registre-se que os tribunais aderiram de forma espontânea, de forma voluntária, porque a Tricom não detém uma força coercitiva. E por que houve essa adesão? Pela percepção de que é preciso melhorar a cada instante, a cada dia. Se nós exigimos dos gestores públicos um grau de excelência, nós precisamos dar exemplos. E os exemplos, eles precisam, repito, nascer na própria casa. Já se disse que mudança é porta que se abre por dentro. Então, os tribunais de contas têm realizado esse desafio, eu diria, esse imenso desafio, cortando na própria carne. E estamos fazendo não apenas da retórica, estamos realizando, a partir do desenvolvimento dessas ferramentas, de propostas que tramitam no Congresso Nacional, como a PEC 22 de 2017, que foi elaborada no âmbito, no seio da Tricom, e que traz, e que traduz mudanças significativas no sistema. E se você me permitir, eu posso destacar. Claro, claro. A PEC 22, ela foi apresentada pelo então senador paraibano, Cássio Pinha Lima, e não alterou absolutamente nada em respeito à Tricom e ao sistema tribunal de contas do Brasil. Em função da intervenção do Rio de Janeiro, todas as propostas de emenda constitucional sofreram solução de continuidade, ou seja, foram paralisadas no âmbito do Congresso, e com a nossa também, mas agora, através do senador de Santa Catarina, Espiridão Amin, ela foi desarquivada, já foi redistribuída ou distribuída para o relator no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que é o senador Anastasia, e ela estabelece, dentre outros avanços, a palavra, a definição é esta, avanços, critérios mais rígidos de investidura no cargo de conselheiros e de ministros, mais rígidos e mais rigorosos do que a própria lei da ficha língua. Ampliação da área técnica. Não que aqueles conselheiros oriundos da classe política representem algo que não seja positivo. Antes, pelo contrário, nós temos excelentes conselheiros oriundos da classe política, como também temos excelentes conselheiros oriundos da carreira técnica. Mas entendemos que é preciso dar uma equilibrada. Então, ampliamos um pouco a participação da área técnica. Ela estabelece a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, ou seja, um órgão de controle para nos fiscalizar. Outro grande avanço. Cria uma lei processual para os tribunais de contas, uma lei específica de âmbito nacional, que vai trazer mais segurança jurídica. Cria uma Câmara Nacional de Uniformização de Jurisprudência. Enfim, são avanços que eu espero que sejam aprimorados, que nós esperamos, melhor dizendo, que sejam aprimorados no âmbito do processo legislativo, a partir do Congresso Nacional, e que, com certeza, vai proporcionar, ao lado de todas essas iniciativas que a Tricom vem coordenando, nos últimos anos, o aprimoramento, o aperfeiçoamento do sistema Tribunal de Contas. A Tricom, ela trabalha com a qualificação dos servidores, cursos que são ministrados também, e se trabalham em conjunto com outras entidades. Isso tem tido que tipo de efeito? Olha, a Tricom, aliás, justamente nas de contas, hoje a minha, a nossa fala, a nossa participação, foi justamente sobre aquilo que nós denominamos de controle externo contemporâneo. Ou seja, aquele controle que avança para além dos aspectos da conformidade. O Tribunal de Contas se posiciona como verdadeiro órgão, instituição, apta a melhorar a gestão pública no Brasil, qualificando, capacitando os gestores, colocando à disposição da sociedade todo o seu acervo. Nós somos, Tribunais de Contas do Brasil, a maior instituição que detém o maior acervo sobre a administração pública do Brasil. Precisamos colocar isso à discussão. Então, as nossas escolas de contas promoveram nos últimos dois anos mais de 5 mil cursos. Nós capacitamos, treinamos, mais de 600 mil agentes públicos no Brasil. É muita coisa. Temos parcerias estabelecidas com diversas instituições da sociedade. Vamos começar pelo Ministério Público em todas as suas esferas. Federal, estadual, eleitoral, com a Secretaria do Tesouro Nacional, com o Ministério da Educação, com a ENCLA, participamos da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Enfim, não há uma única pauta republicana no Brasil em que os tribunais de contas não estejam inseridos. Presidente, inclusive, o Tribunal de Contas dos Municípios está dentro dessa estatística de realização de cursos para controladores internos nas prefeituras, para que os controladores possam administrar cada vez melhor. O principal objetivo disso tudo e do próprio trabalho da Atricom é melhorar lá na ponta, é fazer com que os nossos administradores na ponta possam ter qualidade, cuidar melhor do recurso público. Esse é o objetivo. Além de fiscalizar, todos nós sabemos que não há que se falar em Estado democrático de direito sem órgãos de controle fortalecidos. Mas, além dessa função, que é primordial, que é inerente a uma democracia, nós estamos investindo muito nessa face, nesse lado didático, pedagógico, porque nós precisamos capacitar, treinar, ajudar aqueles que têm a difícil e nobre missão de gerir os recursos públicos. O presidente do TCM, o conselheiro Joaquim de Castro, os conselheiros aqui do tribunal, os procuradores têm trabalhado muito na forma de orientar, primeiro, é melhor orientar os gestores para que eles errem menos, porque a partir do momento em que há um erro, é difícil recuperar os recursos, é um processo muito demorado, é o melhor caminho, de fato, é o que tem desenvolvido também a Atricom, é melhorar a ponta, qualificar para evitar erros. É o melhor caminho, indiscutivelmente. É isso que nós chamamos controle prévio, controle concomitante. Ou seja, no instante em que determinado gestor lança, por exemplo, um edital de uma concorrência, de uma licitação, e o tribunal de contas já analisa, verifica naquele momento se este edital observa rigorosamente os ditames legais e, eventualmente, encontrando uma irregularidade, notifica o gestor através de um alerta, ele está, há um só tempo, preservando o erário e orientando o gestor, evitando que ele cometa um erro e que cometa um dano. Para que faça a coisa correta. Para que faça a coisa correta. Isso é o controle externo contemporâneo, que foi implementado recentemente no Tribunal de Contas da Paraíba e está sendo implementado no Brasil inteiro. Como é que tem sido a conselheira, desculpe aí, presidente, a troca de experiência entre os tribunais? Ah, é uma experiência fantástica. Nós denominamos das boas práticas. Fizemos, inclusive, em Cuiabá, um encontro nacional onde todos os tribunais de contas do Brasil participaram com aproximadamente 69 experiências exitosas e, a partir daí, estabelecemos o compartilhamento dessas experiências. Ou seja, o que o Tribunal de Contas dos municípios de Goiás desenvolveu determinada ferramenta que custou esforço, tempo, dedicação dos servidores, pode ser disponibilizado para o Tribunal de Contas do Acre e vice-versa. Então, o compartilhamento das boas práticas é uma das mais exitosas experiências dos últimos anos. E todos os tribunais, todos, têm desenvolvido ferramentas fantásticas, principalmente aquelas que dizem respeito ao fomento, ao estímulo do controle social. E o que é o controle social? É o controle exercido pelo cidadão, lá na ponta, na sua... cidade, aonde ele reside, aonde ele mora, aonde ele vivencia, participa, presencia o dia a dia da administração pública. Então, são ferramentas fantásticas para que a cidadania seja exercida em toda a sua plenitude, que é um dos grandes objetivos dos tribunais de contas do Brasil. presidente, eu gostaria só de chamar a atenção do senhor, nós vamos colocar agora a reportagem do encerramento do nono encontro regional, que o senhor fez palestra aqui também, e nós vamos mostrar agora, a procuradora-geral da república, Raquel Dodd, esteve aqui, um evento espetacular, todas as expectativas foram além neste encerramento do nono encontro regional aqui na capital. Acompanhe a nossa reportagem. Um grande evento no centro de convenções de Goiânia marcou o encerramento do nono encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios. De março a maio deste ano, o TCM realizou seminários no interior para qualificar as gestões e tirar dúvidas dos prefeitos, vereadores, secretários e servidores administrativos. Na capital, o evento contou com palestras da procuradora-geral da república, Raquel Dodd, do presidente da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira, do TCE da Paraíba e do psicólogo e escritor Rossando Klingem. O encontro foi prestigiado pelo governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia, Iris Ezende, o presidente do IRB, Instituto Rui Barbosa, Ivan Bonilha, conselheiros, procuradores, entre outras autoridades. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, destacou a relevância dos encontros regionais. Olha, altamente positivo tendo visto que o comparecimento das pessoas foi bastante satisfatório e isso demonstra nas duas coisas, o interesse que as pessoas estão tendo em se capacitar e por outro lado também a credibilidade que o tribunal goza junto com a comunidade, principalmente com os gestores. Então, isso é muito importante, esse estabelecimento de uma relação de confiança entre as partes. Então, é importante ter eficiência na aplicação dos recursos públicos. o que a gente queria era trazer um diálogo sobre os novos caminhos para gerar uma administração público eficiente. Esse encontro é uma demonstração de que o Tribunal de Contas dos Municípios, ele sempre está estudando, pesquisando e procurando melhor para orientar os prefeitos e prefeitas. De forma que eu venho para manifestar em nome da Prefeitura de Goiânia nosso reconhecimento da responsabilidade com que essa Corte de Contas Municipal tem se comportado. Este evento, o Tribunal de Contas dos Municípios, ele é extremamente didático, no sentido também de dar consciência a todas as exigências da legislação brasileira e a cada vez mais fazer com que a transparência seja o padrão único em toda a gestão pública. Durante a palestra, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi, falou sobre Ministério Público e Tribunais de Contas no combate à corrupção. Os Tribunais de Contas em todo o país e aqui e no estado de Goiás também têm cumprido um papel muito relevante contra a corrupção e pela eficiência na gestão pública. A responsabilidade dos tribunais é enorme pelo zelo no cumprimento dos contratos, no bom uso da coisa pública e isso reverte em benefício da população. Fábio Nogueira, presidente da Atricom, destacou a importância do controle externo contemporâneo. Esta iniciativa do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás vem a um encontro daquilo que nós estamos defendendo de há muito, não só no âmbito da Atricom, mas no seio de todos os tribunais de contas do Brasil, que é exercitar cada vez mais a nossa função pedagógica, didática, ou seja, colocar toda a nossa estrutura, a nossa expertise à disposição do gestor público. Rossando Klinger fez palestras sobre a consciência coletiva no serviço público, entre outros temas. Tribunal de Contas, órgãos regulatores, transparência, compliance, na medida que a gente vê que a população procura mais e mais, a gente sente que, de fato, as pessoas estão atentas a isso e ficam muito felizes que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás tem mais essa iniciativa, porque, afinal de contas, quanto mais a gente tiver um país, outro município, os entes estaduais e a Federação de Morte Geral tem a transparência que a gente vai ter um combate à corrupção e vai ter um desenvolvimento mais sério no país, que é o que a gente devem ter no final. Muito bem, você acompanhou esta reportagem do encerramento do nono encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios e você sabe, telespectador, nós estamos conversando com Fábio Nogueira, conselheiro do TCE da Paraíba, presidente da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas de todo o país. Conselheiro, para encerrar, qual é uma orientação para o nosso telespectador, para o cidadão, é preciso que ele acompanhe as administrações na ponta, aquele que está nos assistindo neste momento, que ajude a fiscalizar o município, o Estado, a União, a participação é fundamental do cidadão? É de fundamental importância, aliás, eu disse há poucos instantes e volto a afirmar, não há controle mais eficiente, mais eficaz, por mais que os tribunais de contas, os órgãos de controle investam no aperfeiçoamento, na capacitação, no desenvolvimento de ferramentas do que o controle social. E o que é o controle social? É a participação do cidadão e hoje a tecnologia, ela oferece... Permite isso. Permite através de aplicativos, de redes, de grupos, é uma mudança radical na forma de se relacionar, no que diz respeito à comunicação, à interação das pessoas. Então, todos esses instrumentos estão colocados à disposição do cidadão para que ele possa, de fato e de direito, acompanhar efetivamente o dia a dia da administração pública, captando esse sentimento de mudanças que a sociedade está a exigir dos homens públicos brasileiros. Não é possível que haja mais complacência, digamos assim, com desmandos de natureza administrativa, com atos de corrupção, com desvios de recursos públicos. Isso tudo pode ser combatido, pode ser minimizado a partir da participação do cidadão na fiscalização dos recursos, a partir do fortalecimento das instituições e a procuradora, a doutora Raquel Dodd, foi muito feliz quando disse que a parceria entre o Ministério Público e os tribunais de contas é um remédio eficiente, eficaz no combate à corrupção. O doutor Rossandro Klinger, o professor Rossandro Klinger, meu querido amigo conterrâneo da Universidade de Caspina Grande, ressaltou o papel e a importância das instituições, não há que se falar em estado forte, em país desenvolvido, se as instituições não funcionam, acontento. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Sem dúvida, não há como desenvolver o país se não for com a população e como o senhor disse também, o Rossandro Klinger, as instituições funcionando e funcionando bem, respeitando o cidadão e o cidadão respeitando as instituições. Presidente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa TCM Notícia. Estamos aqui abertos ao senhor as informações da Atricom para que a gente possa passar ao nosso público telespectador sempre nos acompanhando aqui na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Eu sou quem agradeço a oportunidade de voltar mais uma vez à Goiânia e quero, de forma muito sincera, transmitir os cumprimentos ao presidente Joaquim de Castro Neto pela forma como vem conduzindo este Tribunal de Contas dos municípios de Goiás. Com zelo, com esforço, com dedicação. Além de ser presidente aqui do TCM, Joaquim é diretor da Atricom, é vice-presidente do Colégio Nacional do Presidente dos Tribunais de Contas e é uma voz muito respeitada no âmbito dos Tribunais de Contas do Brasil. Aliás, não só ele, o presidente Selmar Reck do TCE de Goiás também é outro quadro extremamente importante, preparadíssimo. Esses quadros se somam aos demais conselheiros das duas cortes aqui de Goiás, dos substitutos, dos membros do Ministério Público, da área técnica. É muito bom vir a Goiás e presenciar os avanços nos órgãos de controle deste Estado. E sem dúvida, muito obrigado, senhor, sem dúvida, este evento hoje demonstra o trabalho do presidente Joaquim, de Castro, dos conselheiros, as pessoas que vieram aqui, o governador, prefeito da capital, vários prefeitos, vários secretários, vereadores, vêm justamente confirmar isso que o senhor está dizendo. Mais uma vez, muito obrigado, senhor, por participar aqui do nosso programa TCEM Notícias. Muito obrigado. Olha, estamos encerrando o nosso programa, você fique aí com as nossas redes sociais, entre em contato, dê a sua sugestão, nós estamos aqui trabalhando para você para abrir as portas cada vez mais do Tribunal de Contas dos Municípios, para você, telespectador. Mas é importante que você aí na ponta mande a sua mensagem, sua reclamação, o que está acontecendo aí no seu município. Nós estamos aqui prontos para trabalhar para você. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCEM Notícias. Um abraço e até lá. E era isso mesmo? Isso, ótimo. Bom, vamos lá. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto